A ISM 2023, realizada no Brasil, foi um evento que superou as expectativas. Os produtores rurais que participaram do evento ficaram entusiasmados com a oportunidade de aprender com especialistas e conhecer as últimas tendências do setor. O evento contou com a presença de milhares de produtores rurais do Brasil e do mundo. Mais de nove países que tiveram acesso a informações, oportunidades e palestras que podem ajudar a melhorar a produtividade e a rentabilidade de suas propriedades. A ISM 2023 foi um evento que marcou a história do setor agropecuário brasileiro. O evento teve como foco especial na Moringa, uma planta com diversas propriedades benéficas para a agricultura. Os participantes aprenderam sobre as últimas tendências do uso da Moringa, como a sua aplicação na alimentação, nutrição, saúde e bem-estar, além de uso na indústria e na agricultura. O evento contou com muita interação na prática, contato direto a toda ciência voltada à Moringa e agropecuária, além de entender a fundo como está o mercado e como aplicar essas ideias no seu projeto. Este foi um evento transformador, que inspirou os produtores rurais a adotarem a Moringa como uma nova opção para o seu negócio. A ISM 2023 continua, agora com uma nova diretoria. Arthur Henrique Begliomini e doutora Carrie, os novos responsáveis da mesa diretora do ISHS, uma nova diretoria capacitada e sedenta pelo sucesso da Moringa. A ISM 2023 agradece sua participação, contamos com a sua presença para o próximo evento, seguimos em frente pela conquista e o sucesso da Moringa no Brasil e no mundo. Moringa no Brasil 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 Moringa no Brasil